Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do software IS2 Automotive e hoje a gente vai falar sobre contas a receber e cheques do contas a receber Bom, a gente já deixou aqui dois exemplos na entrada do sistema para mostrar para vocês um deles é a baixa de cheques eletrônicos, as vendas no cartão então tudo que é venda no cartão, na forma de pagamento cartão que está marcado lá como cheque eletrônico o sistema vai baixar automaticamente os títulos o usuário não vai precisar entrar e baixar os títulos é certo que vai receber, então o sistema já baixa quando chega o vencimento do título o sistema já identifica que tem que baixar e faz a pergunta quando entra no sistema a gente vai dar um sim aqui então e daí ele gera um arquivo para o usuário conferir depois então vamos botar para visualizar aqui depois a gente faz e também vai perguntar se deseja baixar os cheques do contas a pagar e a receber no nosso caso aqui só tem do a receber, vamos dar um sim também que são as vendas onde a forma de pagamento é cheque está marcado lá e gera cheque então ele gera o controle de cheques e quando chega no vencimento do cheque o sistema baixa também e vamos visualizar aqui ok, vamos fechar aqui essas então depois a gente olha aqui os dois arquivos aqui só para a gente ver então a tela de contas a receber, ela pode ser acessada aqui com o CRE ou o financeiro, contas a receber movimentação, contas a receber o contas a receber ele é sempre gerado a partir de uma venda sempre vai ter um fato gerador, você vendeu alguma coisa então você vai ter um contas a receber contra o cliente e essa venda vai ser pedido um pedido que é para quem mais a parte de auto peças venda ao consumidor e ordem de serviço quando tem veículo envolvido e produtos e serviços realizados no veículo ou também você pode, se a empresa usa nota fiscal eletrônica ela pode gerar o contas a receber a partir da nota inclusive saem ali as parcelas do contas a receber na DANF sai impresso ali certo? ok, então vamos entrar na tela de contas a receber e ver essas duas baixas automáticas ali que o sistema fez e depois a gente ver o resto então essa tela aqui é a tela de contas a receber ela é semelhante, muito, muito semelhante à tela de contas a pagar que a gente já viu num vídeo anterior ali então aqui eu tenho as informações do título que eu estou visualizando o título que eu posso alterar excluir, fazer o que eu quero então eu tenho o número de documento que ele não repete ele vai ter assim OS1 então vem da OS1 tracinho parcela parcela 1, 2, 3 se for pedido vai vir pede aqui e se for NFE vai vir da nota fiscal eletrônica vai vir NFE número da parcela repete vencimento emissão cliente vendedor condição de pagamento forma de pagamento o banco a conta bancária nosso número que é para quem emite boleto número do documento no boleto que pode ser o próprio número do documento alguma observação ocorrência financeira então eu tenho eu posso esse campo aqui marque quando o título tiver alguma ocorrência financeira então deu alguma ocorrência sei lá voltou o cheque do cliente algum título foi para o boleto foi para cartório e tal marca aqui ocorrência e descreve o que aconteceu e isso vai ficar registrado lá no no cadastro do cliente que ele está com alguma ocorrência e no momento da venda o sistema vai vai avisar ali a hora que tu informar o cliente ele vai dizer assim vai vir uma mensagem que o cliente possui ocorrência financeira então aí num processo aí de liberação de crédito aí pode ser importante aí para a empresa aqui embaixo a gente tem os valores valores dos títulos né então eu tenho o valor juros quanto que foi cobrado de juros o cálculo dos juros ele já calcula automático a gente vai ver um exemplo ali depois abatimentos também calcula automático lá de configurações tem a taxa de juros e a taxa de abatimentos e aqui quanto foi dado se tiver algum outro acréscimo tu pode colocar aqui o valor pago e o saldo então quando está zero porque já foi liquidado aqui embaixo a gente tem código barras e a linha digitável então essas duas informações aqui são para quem tem o módulo de boleto KNAB no sistema né então emite o boleto pelo sistema ele fica controlando e aqui o crédito do cliente para o sistema tem a opção de crédito o cliente por algum motivo gerou um crédito para ele seja por uma devolução de mercadoria alguma coisa e tu pode estar usando esse crédito para fazer o pagamento de algum título né aqui do lado direito a gente tem o grid né três abas pendentes então são todos os títulos pendentes do cliente aqui todos os títulos liquidados e tudo que foi pago nos pendentes a gente tem o saldo e o saldo com juros né então ele já está na hora e aqui o cheque controle de cheque do título e aqui são pesquisa pesquisa por cliente contas pendentes por forma de pagamento o recibo de pagamento relatório de cobrança e a baixa por crédito aqui né quando o cliente tem crédito pode usar aqui ok vamos ver aqueles dois títulos lá então era no cliente consumidor ali né então aqui a OS vamos ver aqui OS6 traço 01 documento aqui valor né 90 reais então vamos aqui pra eu posicionar nesse título aqui é só consulta né eu não consigo ver mais informação do que isso eu sempre tenho que jogar posicionar nele nessa parte central então eu dou duplo clique fica o fundo amarelo mais duplo clique o sistema joga aqui OS601 parcela tal venda forma de pagamento cartão né lá no cartão ele se a gente entrar ali na forma de pagamento na forma aqui ele a gente vai ver que ele está marcado como cheque eletrônico isso indica para o sistema que ele que ele vai baixar automaticamente na rotina de baixa cheque eletrônico e o cheque predatado que é o outro que a gente viu está marcado cheque aqui gera cheque ok então o sistema baixou com a data de hoje né no caso baixa automática cheque eletrônico vamos só pra gente simular se eu quero excluir um pagamento né eu venho aqui seleciono a linha e pressiono o delete ele pergunta sim e automaticamente o sistema já volta aqui ó o título para pendente né inclusive ó ele já calculou os juros porque a gente tem uma taxa lá de 5% e e o vencimento dele foi dia 20 de março né então já faz aí quase 4 meses aí que está pendente esse título então já dá automático e eu posso usar aqui o F10 para lançar juros F11 desconto e o F12 para baixar o título né vamos lançar que ele pagou no dia lá 20 de março do 12 ele já traz o motivo lá da forma de pagamento a conta também já no caso a conta já veio aqui para o quanto você vai pagar né então no quanto você vai receber desculpa o valor e uma observação vou botar um pontinho botar um pontinho aqui ok ok ó então saiu aqui uma uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui olha só vou apagar de novo esse esse pagamento aqui lá no cadastro do cliente tem dei duplo clique ali no campo cliente ele já vai automático lá pro pro cadastro né posicionado no consumidor aqui ó a gente tem essa parte limite de crédito aqui a gente não informou nada aqui no nosso exemplo aqui a gente pode botar a renda e qual que é o limite né mas ó o valor utilizado 90 reais então tem 90 reais pendentes ali pro cliente né então ele usou saldo 90 porque ele não tem nenhum limite né no momento que eu faço abaixo aqui ó vamos botar aqui ó dia 20 de março do 12 ó vou botar um pontinho aqui ó o limite já zerou porque ele não tem ele não deve mais nada né então caso a empresa aí queira utilizar um um controle de crédito próprio aí né um limite de crédito aí pra vendas na carteira aí né que a gente vai vir pagar de volta ali tem essa opção no sistema vamos ver o que que mais a gente pode ver aqui ah o exemplo do do cheque do cheque que é o vamos fechar isso aqui né vamos pro do cheque ó o S5 ele baixou 300 reais o número do cheque 1 vamos aqui duplo clique volta pra tela eu tenho o cheque aqui ó vamos entrar aqui ó controle duplo clique também sempre duplo clique vai dar acesso ao a origem daquele daquele registro ali né então aqui é o meu cadastro de cheques eu posso também acessar ele aqui né contas a receber movimentação cheques recebidos ok então aqui eu vou ter ó os dados do cheque e vai tá baixado aqui né e tá relacionado com esse título aqui então e uma uma questão interessante aqui no controle de cheques é o seguinte agora que ele tá alterado desculpa que ele tá baixado eu não consigo mais alterar ó não não tem mais alteração baixou o título né se eu alterar o vencimento aqui do do né do do título do cheque desculpa ele altera o vencimento do título né e se eu alterar o estado no caso aqui se eu alterasse o estado pra baixado né se eu baixasse manualmente aqui ele também o sistema já baixaria o o título lá e eu posso ainda ainda também fazer uma outra coisa que é o seguinte eu posso ter por exemplo um cheque digamos que esse cheque aqui é 300 eu posso cadastrar ele mais de uma vez aqui vai tá tudo assim 300 tal só que o valor pra título pode ser diferente digamos que ele vai baixar um título de 100 e outro de 200 então o cheque eu faço cadastro o cheque aqui bota 300 e o valor pro pro título de 100 eu boto 100 e o valor pro título de 200 eu boto 200 e ele vai baixar 300 reais só então um cheque pagando mais de um título né isso o sistema permite também né isso é um recurso bem bem interessante aí né além disso eu posso ainda tenho um controle um outro controle ó valor utilizado cheque CPA eu tenho aqui ele quando eu cadastro quando eu gero um cheque recebido aqui ele cria um ID aqui que a gente chama né um ID é um identificador do cheque né e lá no contos a pagar na tela de cheques repassados eu posso repassar um cheque que eu recebi do cliente né vou incluir um aqui só pra mostrar não vou ó então eu posso trazer esse cheque um ali ó e ele já me traz todas as informações ó o valor tudo daquele cheque pra que? pra eu pagar digamos que eu paguei um fornecedor com o cheque do cliente então e além disso fica o registro né pra quem eu entreguei o cheque do cliente né pra qual fornecedor e pra pagar qual título então tem um pra quem tem aí usa bastante essa questão do cheque né tem um tem alguns recursos bem interessantes né vamos fazer aqui vamos vamos apagar o pagamento aqui tu viu que ele baixou com a data do vencimento mesmo né vamos apagar aqui só pra gente ver lá a funcionalidade ele já veio pra pendente aqui ó tá vendo já já tirou eu posso digamos que não fosse dia 20 né fosse dia 21 né então a gente salva aqui ó ele já mexeu lá atrás no dia 21 essa essa integração entre a data de vencimento aí foi sugerida aí porque no momento que tu tá gerando o quanto você receber lá na tanto que faz qual tela dificilmente às vezes vai cair no dia certinho ali então tu vai arrumar o valor do cheque o vencimento do cheque então daí a gente né já ajusta também o valor do o vencimento do título né pra ficar igual né e se eu vier aqui botar baixado né a gente já vai só vou posicionar aqui de novo volto um registro e vamos pra frente ó tá aqui a baixa do cheque ó cheque número 1 às 10h38 aqui ó registrado já a baixa do mesmo gente era isso a parte de 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 cheques aqui só vou mostrar mais uma uma questão aqui que é o seguinte ó o saldo com juros e o saldo saldo normal saldo com juros né pra ver quando tem a baixa ali né então vamos baixar aqui só pra deixar registrado aqui de novo né já saiu ali era isso a parte que a gente tinha pra apresentar obrigado até a próxima aula a próxima aula